É isso aí rapaziada, chegou o tão esperado momento aí ó, acabamos de sair aqui da SBK Oficina Select, o Gil fez o trampo aí, como vocês viram né, mano, ficou top tá, tá Com aspecto original, não vou mais me incomodar e o sonzinho mano, o sonzinho disso aí nós vamos ver agora véi, o sonzinho disso aí nós vamos ver agora, ó, já tá outra cara Tá gostoso bebê, tá gostoso bebê, falou Gil Agora sim rapaziada, agora sim eu tô escutando a minha moto caralho, agora eu tô escutando a minha moto irmão, ó, agora eu tô escutando ela mano, tá suave em baixa, vocês perceberam que ela tá suave em baixa, mas mano, eu vou pegar aqui, vou sair aqui na beira-mar pra vocês verem mano, ó, ó, olha que delícia que tá isso mano, ó, tem até uns pops e bangs ainda mano, ó, olha o CX14 lá, ó, bora, ó, bora, ó, meu amigo, agora sim véi, Agora sim mano Agora sim véi, agora eu gostei véi, agora eu gostei Tá do jeito que a gente gosta véi Aí sim pô, agora já até desisti de vender mano Ó, não tá, né, não tá igual um escape full, né, não tá igual, ó, não tá, né, principalmente ali em alta rotação, ainda escuta um pouquinho de vento, mas mano, tá gostoso demais de ouvir Antes tava muito silêncio mano, tava muito silêncio pô, muito silêncio mesmo véi É isso aí ó, vou até parar aqui pra vocês verem o ronco, ó Ó, tem até uns pops e bangs mano, ó, chegou até a desligar viado É porque tá, tem que fazer o remap né rapaziada, por isso que ela desliga Ó, 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 ó os pops e bangs mano Ó Ai tá morrendo? Não pode Mas é normal rapaziada, ela não tá com remap feito, né, ela só tá com linkpipe aí Eu vou ter que remapear ela Por isso que ela tá morrendo assim Mas mano Ficou delícia Vocês entenderam né Ficou delícia Ficou delícia papai Delícia Fechou? É isso aí mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Eu curti pra caralho Agora sim tá gostoso, tá valendo a pena andar E é isso Obrigado a todos mais uma vez aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, vamos que vamos Fui